Olá meu povo, vocês estão bem? Conta aí o que vocês estão fazendo nesta quarta-feira Por aqui tudo na paz de Jesus, para quem não me conhece, opa, tudo bem? Eu sou Nadia Araújo Aqui nesse espaço virtual trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual, nosso foco é lá no Egitão Mas paralelo a isso falamos de outros relacionamentos em outras áreas da vida E você que tem aí sua história de vida, pode compartilhá-la com a gente aqui, tá? Envia teu relato pra cá, pode ficar tranquilo que ninguém vai saber a tua identidade, ela é totalmente preservada E você pode enviar a sua história de duas formas, ou você envia por e-mail ou você envia pelos correios, tá? Escolha aí a melhor forma que se adequa às tuas necessidades e vamos embora trocar experiência e ajudar os outros Nas grandes questões da vida Lembrando a nossa tarefinha de casa, que é o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho nas notificações, para que vocês recebam as notificações aqui dos vídeos Temos vídeos todo dia às 9 horas da manhã, no horário de Brasília E compartilhem, curtam, comentem, façam toda a zoada aí Que é para que o YouTube acorde para cuspir e envie para vocês o aviso que tem vídeo novo aqui, à espera de vocês Muitíssimo obrigada por cada um de vocês que disponibiliza o seu tempo diário aqui comigo E hoje vocês serão representados por Daniela, lá de Bertin Bertin ou Bertin, minha gente? Bertin, né? Minas Gerais Olá, Nadir, Marias, tudo bem com todo mundo? Então, Nadir, meu nome é Daniela Eu sou aqui de Bertin, Minas Gerais Mineiríssima E assim, eu resolvi fazer o vídeo, né? Já tinha um tempo que eu queria estar fazendo Só que estava numa correria, faltando um pouco de tempo Aí agora eu falei, não, vou fazer para poder me apresentar também Porque, afinal, está sendo muito legal, né? Essa interação, a gente poder ver o rostinho das meninas e tal Conhecer melhor Eu assisto os vídeos todos os dias, religiosamente Algumas coisas eu comento, outras eu só deixo o like mesmo E assim, eu estou gostando bastante E depois eu quero também escrever minha história Eu tenho algumas historinhas também Aí eu vou disponibilizar um tempinho para estar escrevendo E eu me identifiquei muito com aquela história sua Está saindo da Assembleia de Deus e outras tantas Então, assim, como o canal diversifica bastante Dá para contar várias histórias Qualquer dia eu vou arrumar um tempinho Vou te mandar um e-mail com historinhas minhas também Tá bom? E é isso E muito obrigada pela oportunidade E beijo para todas Beijos para você e obrigado, viu? Daniela, beijão para ti Muitíssimo obrigada por ter enviado o vídeo Muitíssimo obrigada por estar aqui acompanhando o canal Valeu, beijão para ti E você que não se apresentou ainda Que tal nos dar a chance De conhecer você mais de perto De ver como é que você se expressa De ouvir tua voz Manda para cá teu vídeo, tá? E nos dê esta alegria Minha gente Vamos lá Eu quero compartilhar com vocês um negócio aqui Que eu fiquei chocada em Cristo Quando eu vim, tá? Esse vídeo que vocês vão ver daqui a pouco Ele foi postado originalmente Num canal do YouTube, tá? Que é o canal TV Evangelica Brasileira Foi lá que o vídeo foi postado E o... Ai Me banalei agora Originalmente na TV Evangelica Brasileira Depois O perfil Reformadores Calvinistas Foi quem fez o negócio aqui Um videozinho explicando E eu tive acesso A essa história Através do canal De André Carpano, tá? Então tá aí todos os devidos créditos dados Minha gente Bora ver o vídeo Porque aí vocês vão entender Por que eu fiquei chocada Em Cristo, tá? Vamos ver o vídeo Juntos E aí a gente comenta Daqui a pouquinho Um derraço de canta Vaso de Deus Pregar a palavra de Deus Descer do altar E passar na distribuidora E comprar cerveja É normal Normal O caralho Normal Pra quem está sujo Pra quem é do altar Se santifique mais Seja purificado Cada dia mais Seja santo Como Deus é santo Xarabai Derraço de canta Minha gente Vocês viram? Vocês viram aí Que a pastora Tava virada no iraia? Minha gente Mas como assim? Como assim? Como assim? Que a mulher Tava pregando E do nada A mulher Sarta Como palavrão E assim Minha gente Não é Que tá Vamos lá Todo mundo Em algum momento Na vida Falou um palavrão Não é? Não vamos também Embancar aqui A santidade O supraçudo Não dá santidade Beleza Minha gente Há palavrão E palavrão Não é não? Há aqueles palavrão Que tu fala Que é um palavrão Mas é um palavrão Que dá pra levar Vai Tu pode associar Uma pessoa Com certos palavrões Beleza Na minha gente Tem uns palavrão Que não dá não Tem uns palavrão Sabe? Que entra Pelo menos comigo Tô falando por mim Na dia era hoje O estilo de vida Que eu tenho A criação que eu tive Eu Eu vim aqui Tem uns palavrão Que o povo fala por aí Que entra aqui Nos meus ouvidos Mas parece que fica um sino Aqui no meu juízo Batendo 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 Que me dá uma agonia Que me dá um negócio ruim Que me dá uma vontade De plantar os cinco dedos Na cara da pessoa Que falou palavrão Na moral Tem umas coisas Que não me desse não Sabe? Não Não me desse Porque a criação que eu tive Foi de forma que Se eu falasse Uma merdinha A minha mãe Já me olhava assim Tipo assim Minha filha Foi o que eu te ensinei Eu te ensinei a falar isso Não ensinei, né? Meu pai Ele não precisava nem falar Não Ele só olhava Eu sou dessa geração Minha mãe ainda precisava falar Meu pai só olhava Bastava se ele olhar Que o rato tava pegando Meu banquinho E saindo de fininho Então assim Eu tive esta criação Aí eu vejo um negócio desse Eu fico chocada em Cristo E principalmente Vindo de uma pastora Missionária Sei lá Minha gente Não dá Sabe? Não dá Não dá Todos seres humanos Ele tem defeitos Não tem nenhum ser humano Bonzinho Forzinhos Jesus Não tem, né? Ninguém presta A humanidade inteira É ruim Fato e ponto final Mas assim O que é que tu espera De um líder religioso? Que ele tenha Certos parâmetros Que ele tenha Um comportamento diferenciado Né? Tu não espera Que um líder religioso Que pregue a vida diferente E principalmente Ser um líder religioso evangélico Né? Que a galera evangélica É mais rígida Em termos de De ter uma vida direita Uma vida no altar Uma vida, né? Aí tu tá lá Aí tu vê A pastora Pastora, minha gente Missionária Whatever Virada na gota Tá pregando Pregando Pá Sai um palavrão desse E não é qualquer palavrão Não é aquele palavrão assim Tá de peso É um palavrão assim Sabe que Não combina não, gente Não combina E pior não é nada Pior não é nada Ela fala o palavrão Né? E sai Só vai, filha Faz cara de paisagem Plena Plena em Cristo Nada aconteceu E vai E só vai E depois dos palavrões Do palavrão Que a mulher fala Ele não vem com a rajada Das línguas estranhas lá Pega lá em chuva Lá em chuva Minha gente Que esse negócio De língua estranha Tá? Eu sou Da linha Pentecostal Né? Eu passei Trinta e seis anos Da minha vida Na igreja evangélica Assembleia de Deus Em Pernambuco Né? O ramo pentecostal Da barulhada Do Como diz André Carpano Do rei Do pé De Jeová Né? De rodar o aviãozinho De Sapatear no fogo E tal Mas assim Mesmo que eu tenha Sido criada Neste meu Aí Tem as coisas Do mundo pentecostal Que tu olha assim E tu pensa Mano Gente Cadê aquela parte Do culto com ordem E decência Né? Não? Cadê aquela parte Do Dar a Deus Um culto Racional Racional É racional Ó É aqui Com a razão Não é muito racional Esse negócio De estar falando palavras Falando línguas estranhas Isso não identifica Nada Sabe? Não é muito racional A pessoa Estar pregando Aos berros Gritando Como se todo mundo Que estivesse ali na igreja Fosse problemas De audição E o cara Tivesse que gritar Berrar Pra poder ser Ouvido Isso não é muito racional Né? Não Ainda mais que Não tem o microfone Pra quem tá gritando Beleza Se tu quer dar um Tchan 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 Né? Uma animação Na pregação Dá uma volteada na voz Dá uma enfatizada Na palavra Não é assim Tem uns pregadores Por aí Né? A maioria do Morro Pentecostal Que vai pregar Ele começa Naquela gritaria Naquela agonia Que falta fôlego Em quem tá ouvindo Eu particularmente Eu fico doidinha Eu fico doidinha Girando na maionese Com essa pregação Me cansa Eu fico cansada Com o negócio Nesse Olha que eu fui criada Num ramo pentecostal Sabe? Mas eu me canso E aí menina Quando eu vi isso aqui Jesus O céu Minha gente Engraçado Não é nada Beleza Porque de ela Falar isso aqui E ela continuar Cara de paisagem Isso aí Plena Tudo bem Né? Porque daí Se ela também Fosse parar Pra se explicar A emenda Ficaria pior Só vai Só vai Só vai Só vai Mas assim Tu para e observa As pessoas nem reagem Ninguém reage Porque se eu tô num culto desse Eu nem sei como é que eu reagiria Não sei nem mais Que eu faria Não Um escândalo não Mas eu teria alguma reação contrária Óbvio Óbvio Mas não A irmã Taca no palavrão O povo Só vai Só vai Só vai Passada Estou Passada de chapinha Polishop Chocada em Cristo E aí Neste No canal E é um canalzão Viu O canal lá do Youtube Tem trezentos e poucos mil Claro né Trezentos e poucos mil E um universo do Youtube De milhões Não é nem louro Nossa senhora Mas assim É uma quantidade considerável E tu vê cada coisa Eu dei uma passeada Lá no canal E é cada coisa Que Jesus Cristo Fica se trementou Lá no céu Sabe É umas coisas assim Que eu acho que Jesus Olha lá Pra ir pra terra Jesus falou assim Ô Ô pai Fica que deu errado Não é isso não Não era isso Que eu planejei Pro Cristianismo Não Não é isso não Não é isso não Não é isso não É raro É raro É raro Na humanidade O que foi Eu fico imaginando isso Porque tem cada coisa Que tu fica olhando assim Que tu pensa Não minha gente Cadê o O lado racional Do povo Ou será que eu Que sou certo Só que mais Enfim Só sei de uma coisa Como já Como já dizia Franklin Medardo Há muitos anos Atrás O mundo gospel Não anda bem O mundo gospel Não anda bem Anda bem Não anda Isto é fato E ponto final Mas fala aí Vamos pros comentários Conta aí Se vocês viram isso aí O que vocês acham Se vocês já presenciaram Alguma coisa bizarra Assim no mundo gospel Conta aí Vai Eu quero saber Simbora lá pros comentários Nos veremos lá E no vídeo de amanhã Tchau, tchau